Olá, bem-vindo ao canal NaEco. Este vídeo é uma apresentação do município de Brumadinho, sua sede, Instituto Inhotim, povoado de Casa Branca, distrito de Piedade do Paraupebra e Topo do Mundo, filmado em solo e voo panorâmico com drone, narrado, com detalhes por mapa ilustrando referências geográficas, população e recursos econômicos para quem quiser passear, morar ou investir no município. A cidade de Brumadinho pertence à região metropolitana de Belo Horizonte, está a 55 quilômetros da capital e o acesso é feito pela rodovia MG040. O município de Brumadinho tem fama internacional pelas belezas naturais, iniciativas como a do Instituto Inhotim, com obras de artista do mundo todo a céu aberto e pela tragédia do rompimento da barragem de rejeitos de minério. O nome da cidade se deve pela frequente formação de névoas, brumas, principalmente nas manhãs da região que se localiza entre quatro serras. A história de Brumadinho tem início no final do século XVII, com a passagem de bandeirantes paulistas, como Fernão Dias Pais Leme, à procura de ouro e pedras preciosas, criando acampamentos para darem suporte às lavras, incentivando famílias a se fixarem para produzir alimentos com a mesma finalidade e, assim, vários povoados começaram a se formar, como o de São José do Paraopeba, Piedade do Paraopeba, Aranha e Brumado do Paraopeba. O desenvolvimento da região acelerou com a produção de café e a chegada dos trilhos da Estrada de Ferro Central do Brasil, possibilitando a extração e exportação do minério de ferro. elevado a distrito de Bonfim, em 1911, com o nome de Brumado de Paraopeba, mudou de nome para Conceição do Itaguá e, em 1923, o distrito passou a se chamar Brumadinho. Em 17 de dezembro de 1938, se desmembrou de Bonfim, se elevando ao município. Música 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 Hoje, em janeiro de 2024, o município de Brumadinho tem uma população se aproximando de 40 mil habitantes em uma área de 639,434 quilômetros quadrados, em altitude na sede de 880 metros e é banhado pelos rios Paraopeba e Rio Manso, que pertencem à bacia do Rio São Francisco. Os municípios confrontantes de Brumadinho são Belo Horizonte, Nova Lima, Itabirito, Moeda, Belo Vale, Bonfim, Rio Manso, Itatiaio Sul, Igarapé, São Joaquim de Bicas, Mário Campos, Sarzedo e Ibirité. Música A base da economia do município de Brumadinho é a mineração, mas a indústria, o comércio, o turismo e a agropecuária produzem resultados também significativos. Música O Instituto Inhotinho fica a 5 quilômetros de Brumadinho e foi aberto ao público em 2004. Criado por Bernardo de Melo Paz, é o maior museu a céu aberto do mundo, com 170 obras de arte e ocupa uma área de 786,06 hectares, com altitude que varia de 700 a 1.300 metros. Música 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 O acesso à Casa Branca pela Serra do Rolamoça, o motorista precisa manter muito a atenção, porque o visual é espetacular, mas as curvas e descidas são muito fortes. Música Música Casa Branca é um povoado na área rural da sede de Brumadinho, onde os condomínio, onde os condomínios e casas de campo se distribuem em um vale entre as serras do Rolamoça e da Moeda. Música 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 Piedade do Paraupeba é distrito de Brumadinho, Música 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 O canal Naeco faz as apresentações das cidades mineiras inicialmente como entretenimento educativo. Sabemos e reconhecemos o potencial de cada cidade, todas com muito mais para ser mostrado em um documentário detalhado, para o qual nós nos oferecemos para reproduzir sob patrocínio. Música A subida da terra é uma das cidades mineiras inicialmente como entretenimento educativo. A subida da Serra da Moeda, a partir do Distrito de Piedade do Paraupeba, para o topo do mundo, também é bem forte, mas o visual é simplesmente fantástico. Música Música O pico do topo do mundo, na verdade, é essa montanha mais alta atrás do parapente que está para decolar. As informações desse vídeo serão atualizadas periodicamente para acompanhar o desenvolvimento e oportunidades geradas pelo município. Se você quiser corrigir ou sugerir qualquer informação, faça pelos comentários abaixo dessa postagem. Você pode, inclusive, escrever sobre o seu restaurante, pousada e produtos que os nossos espectadores, em visita à sua cidade, possam precisar. Música Daqui do alto, é possível identificar muitas cidades da região metropolitana de Belo Horizonte. Eu espero que esse vídeo tenha atingido a sua expectativa. Eu agradeço muito a sua participação. Um grande abraço e até o próximo. Música Música Música